Como eu falei segunda-feira passada sobre o assunto do hospital do SESP, hoje, quarta-feira, a comissão esteve lá verificando as denúncias. Estivemos com alguns diretores do hospital e realmente constatamos que é verdade. Realmente o que está acontecendo, falta de insumo, falta de remédio, falta de praticamente tudo que está faltando no hospital. Algumas coisas tem, outras estão faltando, algumas coisas tem pouca, né? E as pessoas estão comprando, os pacientes que chegam lá, o que está faltando, os médicos passam e as pessoas estão comprando para poder ser atendido. Então, nós vamos aqui fazer um relatório, a comissão foi formada pelo vereador Lobão, o vereador Diogo Silva, o vereador Andinho Duarte e o vereador Júlio Filho. Jornalá presente, vamos preparar um relatório e entregar aos deputados estaduais na próxima semana, lá na Assembleia Legislativa, para cobrar deles também a solução para o hospital aqui de Caicó. Hospital que não é só de Caicó, mas é do Ceridó, é do Rio Grande do Norte. Nós estamos precisando. A situação não é boa no hospital, a dificuldade dos médicos trabalhados, dificuldade dos profissionais trabalhados, então a situação não é boa. Então, nós vamos fazer esse relatório e entregar ao governo do estado, entregar aos secretários, alguns secretários que têm que resolver essa situação o mais rápido possível e espero que os deputados estaduais, eles vão na Assembleia, na tribuna da Assembleia e exigem do governo, exigem que resolva a situação com urgência do nosso hospital. Obrigado.